O seu sorriso é o seu cartão de visita. E a gente está aqui no interior de São Paulo, em Araçatuba, em uma das clínicas mais premiadas do Brasil, a clínica IGO. E você pode sim fazer o seu tratamento dentário aqui com qualidade e com ótimos profissionais. O doutor Carlos está aqui, que é exímio nisso. E principalmente, qualquer um pode fazer a próxima protocola. É isso mesmo, Mário. A preocupação das pessoas. Não vou conseguir fazer esse tratamento, é só para quem é rico. Não é mais assim, Mário. Aqui no nosso instituto, um trabalhador, um aposentado, ele consegue fazer o tratamento dele aqui, Mário. O aposentado fala, meu salário não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer. Pelo contrário. Não existe mais isso. Aqui no instituto, não é assim que funciona, Mário. E você também pode fazer o seu agendamento também agora pelo WhatsApp. É fácil, 98202-2000. É muito fácil e aí você já pode começar a fazer o seu tratamento. Isso aí. Aproveita. É a Clínica Igor, a mais premiada do interior de São Paulo, para você aqui pertinho. Venha.